Tá cedo pra labuta que eu tô pronto Eu tenho as minhas pra correr em todo canto A humildade, a disciplina, dois cem balde mais do Deus Só tem que estar feliz, joga a mão em cima Segunda-feira com certeza eu tô por carro E gostar de comer água, tá em braço a me esperar Eu vou, eu vou, tô lá na maquilhada Mas o pessoal e uma galera limada que gostar Mas eu tô perdido nas curvas de uma molhada É, minha cena é a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza dos zagueiros desse mundo